Maravilha, estamos ao vivo, estamos aqui com mais um bate-papo aqui sobre baixo, sobre acordes no baixo, harmonia e um convidado especialíssimo aqui, Marcelo Caparrós. Cara, prazer estar contigo, viu? Ô, Sérgio, eu que agradeço pelo convite, viu? Fico muito honrado em poder participar mesmo, né? Você que é um cara, assim, super bacana. Quando eu te fiz um convite também, na mesma hora você foi de pronto, atendeu, participou com a gente e só enriqueceu lá, viu? Então eu fico muito feliz em poder estar aqui também, batendo esse papo com você. Você sabe, Marcelo, que eu não tenho como objetivo fazer esse trampo que você, Joãozinho e o Guel também, né? E tem outros caras aí que fizeram também, de fazer esses convites e fazer esse todo, né? Essa galera que vocês estão juntando como um grande histórico, né? Exato. Dos baixistas do Brasil. É um negócio excelente, cara. Eu acho que vocês já estão fazendo tudo o que precisam fazer. E o Pixinga, né? O Pixinga também fez isso um bom tempo, né? É fundamental, é necessário. O meu caso aqui, né? De chamar alguns colegas aí de baixo, como você, o Guel, o Joãozinho, o Joãozinho Souza, é justamente a gente poder falar sobre algo que todos nós aí estamos envolvidos no dia a dia, que são acordes, né? Os acordes no baixo, a harmonia no baixo, que é tão necessária. O que eu falo para os alunos é o seguinte, todos os assuntos relacionados com estudos musicais são importantes. História da música é importante. Saber percepção, né? O estudo auditivo é fundamental. É fundamental você ter técnicas, né? Você saber se portar num palco, saber mexer com equipamento. Tem um monte de coisa para a gente estudar, né? Exatamente. Mas a harmonia, cara, eu tenho como uma tese, assim, que é o mais importante. É a base mais, assim, sólida para que o cara consiga se virar. Vamos imaginar uma situação, Marcelo. O cara só sabe tocar pit-cato, certo? Ele não sabe outra técnica. O cara não se vira com a harmonia? Exato. Sem dúvida. É. Agora, quando o cara começa a ampliar esse leque, vai para o slap, é tapping, é harmônicos, os ornamentos todos. Cara, é lógico que é melhor, né? Mas a gente precisa ter em vista alguns assuntos que precisa ter foco, né? Exato. E eu tenho isso em mente, né? Com os meus alunos, com o meu curso Acordes no Baixo, que a harmonia é o foco. Marcelão, fala um pouquinho para a galera sobre isso, né? Se você quiser, mas também sobre o seu trabalho. Como é que você começou na música, no baixo? Depois você conta um pouco para a gente. Tá. Eu acho que isso que você falou aí agora é de suma importância, que a gente vê que, por mais simples que seja uma gig, está rolando harmonia ali no meio, né? Pô, o cara tocou um acorde maior. E aí? Um acorde menor, né? Mesmo que você está fazendo um groove, uma levada, você tem condições de mostrar através disso aí, né? Se é um acorde menor ou maior, ou com outras tensões que tem. Então é de suma importância a gente ter esse conhecimento harmônico, pro improviso, né? Você criar texturas novas em cima de acordes. Então eu acho muito importante. E eu estava conversando isso com um aluno esses dias e eu estava justamente falando para ele a respeito disso. Falei, cara, quando você tem as informações de maneira organizada na tua cabeça, você seguindo um caminho, por mais simples que sejam as coisas que você esteja tocando, você vai fazer bem feito, sabendo tudo o que está acontecendo, né? Então eu acho importantíssimo o aluno ter esse conhecimento mesmo, né? Mesmo que ele saiba fazer pouquíssimas coisas, mas ele sabe o que ele está fazendo, onde ele está pisando e o que ele pode fazer, né? E o resto é consequência, né? Que vai trazendo, vai adquirindo mais conhecimento e vai cada vez mais explorando, né? Esse instrumento que é maravilhoso. Não só o baixo, é um instrumento que vale para tudo, né? Isso, isso é fundamental falar. O cara vai tocar saxofone depois e vai valer também. Exato. Amanhã ou depois ele vai arranjar, vai fazer um arranjo e aí, né? E eu acho muito importante também, Marcelo, a gente deixar para a galera aqui claro que o cara não tem que saber tudo de harmonia para poder fazer algo. Exato. Com pouco, com muito pouco, com tríade, ele já faz muita coisa. Exatamente. O lance é criatividade, é o cara ouvir muita música, é colocar a mão no baixo para fazer sair som, né? Exatamente. Esse é o lance. E é assim, né? E você tendo, eu costumo dizer que o pessoal lá fora, eles são bem metódicos mesmo, né? E graças a Deus, no Brasil hoje, né? Graças a caras que nem você, assim, que organizaram as informações, colocaram dentro de um método, né? Trouxe uma metodologia, as coisas estão começando a ficar dessa maneira também no nosso país, né? Porque eu acho que os objetivos são alcançados de maneiras muito mais rápidas dessa forma. Porque as informações, elas não vão ficar desconexas na sua cabeça, né? E a gente, principalmente no tempo que nós estamos vivendo hoje, que tem informação para tudo quanto é lado, mas é que nem você falou, o foco está assim, né? Jogado. Isso. Quando você tem um material que você realmente consegue fazer o step by step, né? O passo a passo, cara, é fantástico, porque aí você consegue ver os resultados acontecerem, né? E o brasileiro, acho que durante muito tempo ficou, como é que eu posso falar, a deriva nesse sentido, né? Refém. E refém do material estrangeiro. Exato, é. E se eu olhar para dentro do nosso país, cara, o que tem de músico fantástico aqui. É verdade. É verdade? Eu estou lembrando aqui, Marcelo, para eu estudar harmônicos, eu tinha um livro, todo inglês, e eu não manjava nada de inglês na época, que é o Harmonics for Electric Bass, do Adam Novick, que é um clássico, né? Cara, eu fiquei que nem maluco para aprender aquilo, cara. Eu pegava o livro, pegava um dicionário, de papel, né? Não tinha Google. Dicionário, botava do lado e ia traduzindo as palavras para entender o que o cara estava falando no livro a respeito daquele monte de frete, os bracinhos, né? E como é que aquilo se associa com o instrumento, né? Para poder fazer esses... Deixa eu ver como é que eu estou aqui. Eu vou mudar um pouco a tela aqui, eu vou tirar um pouquinho aqui. Vai ficar mais fácil. Esses harmônicos, né? As combinações. Cara, isso aqui é maravilhoso. É uma sonoridade que eu buscava demais, né? Eu via nos grandes baixistas, né? Os caras usando esses recursos aqui no Brasil, um Arthur Maia, por exemplo, né? Fora daqui um Pastórios e tal. Eu falei, como que faz isso? Eu era refém, cara, porque eu não tinha. Tinha um livro na mão em inglês ainda. Me ajudou pra caramba. Eu quebrei a cabeça, mas sim. Resolveu. Mas hoje a gente tem muita possibilidade. Um cara que escreveu, só pra não perder aqui a linha do harmônico, um cara que escreveu um material super legal foi o Jorge Pescara. Ele escreveu um material sobre harmônicos. Assim, completo. É um livro aquilo. Só que na época saiu naquele formato de revista que a cover baixo soltava. Lembra daquilo? Lembro. Vários ali excelentes, né? O Adriano Gifone. Exato. Nossa, vários. Eu tenho até hoje vários daqueles, inclusive do Pescara. E você falando assim, é uma pena que isso assim não... É que a gente vive outras épocas hoje digitais, as coisas, né? Mas era muito bacana, né? Porque eu lembro que quando chegava uma revista nova, às vezes, na banca, principalmente no interior, poxa, a molecada ficava louca, louca pra pegar. Você tava de olho na banca. Na banca, é. É. Pra conhecer, pegar... Você não folhava nem o começo pra ver equipamento. Você já ia direto no final onde estavam os estudos, né? Isso. E esses materiais extra que eram da revista, né? Que eram como pequenos livros no formato de revista, né? Cara, ajudou meio mundo de gente a estudar aí. Formou toda uma geração, né? Eu tive o prazer, a honra de trabalhar, né? Com a Cover Baixo. Trabalhei com a Best Player também. Bons anos, assim. Fiquei um bom tempo com eles. E ali, cara, eu pude desenvolver muito esse pensamento sobre harmonia também, né? Respondendo perguntas, né? De tanta gente que fazia e comprava as revistas, né? E ao mesmo tempo, cara, eu fui montando esse material também. Aparecendo aluno, eu escrevendo, mandando pras pessoas que estavam adquirindo meu curso ali online. Era online, né? Eu não fazia, na época, curso gravado. E foi um know-how, assim, né? Tremendo, cara. Foi um momento, assim, ímpar. Os caras me falavam assim, Marcelo. Cara, legal esse negócio do acorde aí, o acorde sus, né? Mas como que a gente usa isso, né? E essa é uma pergunta constante que as pessoas também... Seja o baixista iniciante ou não, ele não quer pegar material teórico e ficar nisso. Ficar no papel, né? Então, cara, eu tentava mandar pro cara, assim, os exemplos, né? Então, eu pegava, por exemplo, um lá sus, né? Então, eu tô aqui com um lá, só pra falar pra galera, né? O que a gente tá usando aqui. O lá, tô com um ré, que é a quarta. Aí que vem o nome sus, né? Uma sétima menor. Peguei a oitava do lá. E aqui eu peguei a quinta, que faz parte desse acorde também. Não tem mais nada além disso. O lance aqui agora é o quê? É ritmo. O lance é o time. Como que você distribui isso, né? E, óbvio, aquilo que tá na sua cabeça de musicalidade. Essa figura que eu usei aqui, por exemplo. A batidinha. Isso aqui não é uma música minha, não. Eu tô fazendo isso aqui agora. Veio na cabeça um lá, sete, sus, quatro. Eu tô colocando aqui. Você jogou. E aí você já entra num ponto importantíssimo também, que, assim, a gente tem falado muito em todas as lives, que é o intervalo, né? Isso. Cara, é... Porque aí é tudo, né? Como é que você pensa isso, Marcelo? Ó, e você tá devendo falar sobre a sua carreira aí. Daqui a pouco você fala pra gente. Mas mostra um pouquinho disso pra gente, assim. Pensa num aluno, Marcelo, que você tem, que o cara é iniciante, ele tá estudando os intervalos. Tá. Sim. Então ele sabe lá fazer um exercício em terças. O famoso, né? Tipo... Bom, mas o que que eu faço com isso? Essa é a pergunta. Porque senão vira só exercício. Exatamente. Como é que você utilizaria, sei lá, terças? O que que você faria? Eu posso abranger um pouquinho mais? Que eu tô trabalhando com a Laro. Exatamente isso aí. E eu mostrando a importância dos intervalos pra ele, de modo geral. Não só no groove, mas também dentro de um improviso, a construção de uma melodia. Então o que que eu peguei com ele? Eu falei assim, ó, vamos... Na primeira aula dele, eu coloquei um blusinho, uma base, simplesinha. Falei, ó, vamos tocar só a tônica. Né? E aí, o que aconteceu? Ele falou, ó, vambora. Você definiu o ritmo. Você falou, blues. Foi isso? Coloquei um blues, mas como ele tava iniciando, eu falei, vamos tocar só a tônica, não se preocupe agora em querer fazer ritmo, né? Vamos jogar só a nota marcando o tempo forte. Então ele fez... Shuffle. Beleza. Vamos lá. Chegou na segunda aula. Falei assim, agora a gente pode aproveitar isso aí e jogar sobre cada um desses acordes a oitava. Aí expliquei a questão do oitava pra ele. Falei, então, por exemplo, você já pode fazer o ritmo. Ah, eu tenho dois fá. Ah, vamos tocar um fá lá em cima e o outro uma oitava acima? Ok. Então. Joguei uma notinha a mais, né? Então, ou seja, a gente fez, foi tocando, e depois eu até me lembro que eu peguei uma música com ele, que a gente fazia aqui. brincando com as oitavas, jogando pra eu mostrar pra ele dentro de um outro contexto onde usava. E aí ele foi sacando. Então, dessa forma que aconteceu, ele absorveu muito bem as oitavas, e de forma inconsciente, ele descobriu que aqui é um fá, e aqui também é um fá. E aqui é um si bemol, e aqui é um si bemol. E a gente foi andando pro braço. E falou, poxa, então se eu fizer isso aqui, se eu tiver um sol, aqui eu vou ter um sol também. Falei, claro, perfeito. E depois aí eu fui introduzindo. Introduziu uma quinta, né? É o pensamento, aquele lance do walking base, quando a gente começa a estudar, e vai colocando, né? E aí eu coloquei uma quinta pra ele. Então, peraí, Marcelo. Não é pro cara, então, que tá estudando, começando, sair tocando todos os intervalos ao mesmo tempo? Não, né? Porque aí, de forma gradativa, ele vai absorver isso aí. Não adianta eu pegar uma informação com 10, 15 notas, pôr ali, colocar pra ele, ó, você vai tocar 10 notas nessa região, 15 notas nessa, que ele não vai sair daqui tocando nada. Isso. Né? Mas se eu pegar, por exemplo... Eu sou por aí também. Eu acho que o menos nessa hora é mais. É mais. Tem que começar aos poucos. Não adianta jogar todas as escalas de uma vez. E aí, por exemplo, nesse trabalho de quinta, a gente veio, jogou a quinta, depois a oitava, né? E a gente trabalhou, consegui trabalhar quintas e oitavas. Na outra aula, ele chegou tocando tudo. E aí eu coloquei a cifra pra ele, ele fez. Falei, só que é o seguinte, eu vou te dar um caminho, mas você tem vários pra você fazer. Você pode começar na oitava, você pode vir aqui. E ele foi usando a criatividade. Bom, enfim. Na terceira aula, eu falei, poxa, você tem a quinta, mas você tem essa quinta abaixo também. Ou seja, você vai ter a oitava dessa quinta. Né? E aí eu dei um exemplo pra ele. Falei assim, ó, vamos tentar fazer um samba, alguma coisa assim, que aí você pode pensar nessa quinta aqui como se fosse um surdo. Né? Criei uma conexão pra ele, pra ele absorver essa informação. Poxa, a gente já pegou lá e pá. Bem de leve, bem tranquilo. E aí a gente foi desenvolvendo. Né? Aí, a partir desse momento que eu fui trabalhar com ele, o lance das terças pra mostrar o acorde maior ou menor. Então, ou seja, a hora que ele entrou na terça, ele já tava com isso aqui muito bem resolvido, né? E aí a gente vai trabalhar variações. Vão trabalhar cocheio, vão trabalhar semicolcheio, vão trabalhar nota morta. Então você tá dizendo que existem alguns intervalos que são mais fáceis no começo, que vão dar o caminho pra entrar em outros um pouco mais complexos. Exatamente. Porque se você parar pra pensar, você vê que o dedo 1 da turma que começa é o dedo mais forte do cara. Então você põe na primeira aula pra ele tocar a tônica, que ele vai tocar a tônica e tudo e vai resolver. Sim. E aí você propõe um dedo 4, que teoricamente seria o dedo mais fraquinho, pô, vão dar força pra esse dedo agora. Aí a hora que juntar os outros, você só vai descendo com ele em cada intervalo, né? Né? Porque se você joga um intervalo de terça já no início, ele vai, pô, enchiar um pouquinho. Ah, mas eu não podia fazer com o dedo 1. Você vê o aluno, deixa eu mostrar o braço aqui, né? Fazendo geralmente... Aqui, vou fazer mais aqui que dá pra enxergar. Fazendo isso, né? Pra buscar a terça, em vez de fazer isso, né? Ou fazer isso pra buscar uma terça menor. Então, com isso, eu consigo no começo já matar um monte de coisa com ele em relação não só a intervalos, a entender, mas a questão motora também. Sim. Né? Verdade. Então, assim, eu acho que o processo tem que ser gradativo. Gradativo. Pra que ele possa absorver. E é claro, é sempre importante fazer dessa forma que você falou. Se eu falar pra ele tocar uma tônica aqui, não. Mas se eu pegar um playbackzinho bem feitinho, com uma batera, uma guitarra tocando ali, né? Mesmo que você não tenha no YouTube, você tem um monte de coisa pronta. Sim. Você põe pro cara tocar. O fato dele estar tocando, mesmo que seja uma tônica em cima daquilo, já anima o cara a querer a buscar mais, né? É, a gente costuma falar bastante também dessa história de metrônomo, né? Mas, cara, é fundamental, hoje, eu acho, mais ainda, pela facilidade que tem esses materiais na internet, do cara treinar literalmente como se fosse um playback, né? Com uma bateria, com uma guitarra, um piano ali junto, né? Tem muito recurso, né, Marcelo? É possível encontrar de graça. Exatamente, né? E aí, você vai propondo, né? Porque, quando você ganha o aluno, no sentido dele comprar a tua ideia e ver que ele está tendo uma evolução, cara, o que você propôs para ele, ele vai fazer, meu. Certeza. Não é mesmo? Porque o cara confiou em você. Exato, né? Aí, você vem, por exemplo, esses dias, eu estava aqui, eu estava fazendo aqui uns exercícios aqui, brincando, ele olhou para mim e falou assim, cara, está muito rápido isso aí, como é que você conseguiu fazer rápido isso aí? Aí, eu peguei uma folha que eu tenho de estudo, porque o pessoal acha que a gente não estuda, né? Eles pensam que é. A gente aprendeu e acabou. É, acabou. Aí, eu peguei a folha, coloquei aqui para ele, ele falou, olha, isso aqui é a minha rotina diária disso aqui. Falei, mas o que são esses números, essas marcações? Falei, isso é o metrônomo. Falei, nossa, mas você vai seguindo. Falei, vou, porque dessa forma eu consigo organizar o meu estudo e saber o quanto eu estou evoluindo, onde eu posso chegar. Falei, você me ensina isso aí? Falei, claro, vambora. Então, aí, eu joguei o metrônomo nele, você entendeu? Mas é umas jogadas que a gente tem que pegar, porque a geração de hoje é muito imediata as coisas, né? Eles querem ver funcionando. Outra coisa que eu acho problemático no dia de hoje é a galera que sempre tem que ter o vídeo. Eu acho que o vídeo ele é didático, ele é uma ótima ferramenta, só que não é música, só puramente música, você concorda? Exato, é. O cara tem que aprender a ouvir. A ouvir. Isso é fundamental. O repertório não é sempre ver o cara tocando na tela. Exato. O cara tem que ouvir o cara, criar essa sensibilidade de só ouvindo, saber onde que o cara está botando a mão no instrumento. Exatamente. Qual o instrumento que é? É um Precision? É um Music Man? Que instrumento é esse? Exato. Captação, fretless, que com o tempo o cara vai pegando essa sensibilidade. Isso é tão importante para ele, para ele fazer as suas próprias escolhas depois. Exato, é. E outra, ele não vai se tornar um refém do profissional, para o professor. Boa. É o que eu acho muito importante. Porque, ah, você toca essa música, não, peraí, semana que vem eu venho tocando, eu vou pedir para o meu professor, não, vou pôr a música ali e eu vou tirar. O cara tem que ser autônomo, o professor tem que ajudá-lo a ser autônomo. Exatamente. E eu fiz uma pergunta para um aluno, para mim, esses dias aqui também, eu falei, ele começou e a gente bateu um papo antes, eu gosto de conversar com eles antes de iniciar os estudos, a aula mesmo, né? Eu falei, vamos bater um papo para você entender como é que é o curso, como é que funciona. E aí, a gente estava sentando, eu fiz a pergunta para ele, qual que é o melhor professor de música do mundo? Aí, ele parou, pensou, pensou, né? Falou, cara, tem um monte, hein? Precisa ser do Brasil ou lá de fora? Falou assim, né? Falei, não, o melhor professor de música do mundo é você mesmo, cara. Se você não pegar, não estudar, não entender, tentar resolver, não vai ser eu, não vai ser qualquer um que aparecer aí que vai fazer a diferença, né? Perfeito, isso aí. Então é isso. E outra coisa, né? Quem mais aprende, ou melhor, quem ensina, né? É quem mais aprende também. Exato. E o fato de você passar informações para outros, para um amigo, né? Não precisa ser um profissional da área, mas passar informações para um amigo, você está aprendendo, porque o cara vai fazer perguntas para você, você tem que resolver as perguntas, né? Resolver, é. É, achar soluções. Exato, né? E assim, e a gente tem que estar sempre aberto a, a estar sempre adquirindo novos conhecimentos, né? Cara, você vê, eu e o Joãozinho estão com um programa lá, que é o Dica de Mestre, mas o que a gente aprende, o que eu aprendi com o Joãozinho lá também, então a gente tem que estar sempre aberto para oferecer, porque assim, cara, o João, ele é uma outra linha, completamente diferente da que eu toco, mas assim, eu fico olhando, eu falo assim, cara, o que eu estou aprendendo com esse cara aqui também é fantástico, né? Então, se você está sempre aberto a ter esse tipo de envolvimento, sempre você vai estar adquirindo conhecimento, né? Uhum. É a troca, né? É a troca. Cultura, e aí pensando em arte, né? Não cultura, mas assim, ela é, cara, em via dupla, né? Exato. Vai e volta. É. Não fica só de um lado mesmo. É sensacional isso. Quanto que a gente aprende, né, Marcel? Exato. Fazendo, mostrando o nosso trabalho para outras pessoas, um workshop que você faz, as perguntas que pintam, né? É. Respondendo, é... Oh, meu Deus. Eu tinha desligado aqui. Agora vai. Oh, pronto. Vamos lá. É... Tá rolando um grilo aí, tem um grilo cantando aqui, rapaz, não para aqui, viu? Deixa ele que ele tá cantando, pelo menos, né? Deixa o cara trabalhar aí. Mas uma coisa que eu acho que legal, Marcelo, é assim, os e-mails, né, que você recebe, um grupo no WhatsApp, no Telegram, né? É, é. E a galera tá trazendo questões, né? Sim. Que fazem você crescer também. É verdade. Então, como eu disse, né, no workshop, por exemplo. É. E... Tudo isso a gente aprende também. As pessoas acham que a gente só tá ensinando, a gente tá aprendendo o tempo inteiro, né? Entendendo, exato, é. Essa é a verdade. E tem muita gente, assim, que traz coisas que você fica, assim, de boca aberta, que você fala, cara, de onde esse cara tirou isso aí, né? Uau, né? Vamos ver, né? Então, assim, é isso aí, né? Marcelo, fala pra gente um pouquinho aí da sua carreira. Como você começou? Tá. Eu comecei a estudar música, assim, não foi o contrabaixo, né? Foi no violão, bem pequenininho, assim, pequenininho, né? Tinha um gosto pela música, mas tive a oportunidade de estudar mesmo pra valer. Pra valer, não. Pra começar com 14 anos, né? E participando de um coral bacana que tinha na cidade na época, a gente chegou a viajar com esse coro, e ali eu aprendi muito, porque tinha um maestro bem interessado, assim, em divulgar mesmo a música, em repartir conhecimento. tem um cara, assim, que conhece muito de música, e ele falou, poxa, eu vou abrir aqui um espaço pra quem quiser aprender teoria musical, eu vou ensinar. E ali eu comecei, né? Estudar violão e... e aprender teoria com ele, né? Mas nada muito sério. E aí aquela coisa de adolescente, vai vindo, pinta uma bandinha ali, pinta outra aqui, aí eu fui gostando da coisa. E já no baixo? Não, isso eu tava fazendo violão ainda. Aí, numa dessas bandinhas de garagem da gente aí, faltou, não tinha contrabaixista, né? Aí você conhece a história, né? Ah, velha história. Eu fui assim também. E aí, quando eu peguei o instrumento, eu apaixonei, né? Fui e comecei a tocar contrabaixo, aí não parei mais. E já comecei a dar aula, assim, muito novo, né? E quem... Em terra de cego, né? A gente fala que quem tem um olho é rei, né? Então a gente já tinha um certo conhecimento, já ia compartilhando as coisas com o pessoal. E aí recebi um convite pra dar aula na escola, fui. E nessa escola, o dono da escola tinha formação, então ele tinha bastante material que ele tinha estudado, conservatório. Nas horas vagas, eu pegava ali e ficava folheando, estudando, né? Pra buscar conhecimento. Porque até então, as coisas na minha época eram muito difíceis. Não é como agora. A gente não tinha acesso a muita coisa, né? É difícil de chegar no interior e difícil nesse sentido também, né? Sim, pra ouvir música, né, Marcelo? Exatamente. Comprar um disco. Comprar um disco era caro, né? Caro. A fita cassete você ia usar, às vezes o tape deck que você usava era ruim, rodava aqui em outro tom, era um inferno. É, verdade. E quem tinha os discos novos era rei também, né? Porque você grudava pra ouvir. Sim. Né? E aí foi indo, né? Aí eu recebi um convite pra dar aula numa outra escola. E o dono dessa escola, hoje ele é padrinho de casamento meu. Ah, que legal. E ali ele me apresentou um mundo completamente diferente. Falei, ó, Marcelo, é... Vem cá, vou te mostrar. Ele me levou numa sala cheia de discos, né? Ele falou, ó, você conhece jazz? Você conhece isso? E foi puxando os discos. Ali ele tirou mais Davis, Ticoria, né? E foi apresentando umas coisas, né? Só aquelas barbaridades. E foi me incentivando a ouvir isso aí. E ele tinha uma bagagem... Tem, né? Uma bagagem muito grande. É um baterista conhecido do jazz. Tá sempre fora do país. Deu aula na Unicamp. Deu aula na Dinamarca, né? Maravilha. Cara, e aí ele mostrou uns discos loucos lá pra mim. Qual é o nome dele? É o Chuin. Conhece? Chuin. Já ouvi falar, sim. É. E aí ele falou assim, Marcelo, é... Vem ouvir esse disco aqui. E eu lembro desse disco. Chamava, se eu não me engano, acho que é o Expresso Istambul. Que era um grupo que eles tinham lá. Quando ele estava na Dinamarca. Eles rodaram a Europa tocando com isso aí. E em muitas ocasiões o solista era um fagote. E quando eu vi aquilo, eu falei assim, cara, que louco. Tocando jazz nisso aí, né? E aí acabei me apaixonando por esse tipo de música. E ele foi me incentivando cada vez mais. Ele falou, ó, vamos montar um grupo aqui de música de cinema, né? E aí a gente vai fazer umas músicas de cinema. Ele trouxe umas coisas lá legais, assim. A gente começava a tocar. E ele trazia as partituras, colocava. E eu lembro que um dia ele trouxe pra mim um monte de transcrição do aluno dele. Umas coisas do Jobim. De acústico. Acho que umas aulas que ele chegou a dar na Unicamp. E ele pediu pro pessoal transcrever. E ele me deu o flow. Isso aqui é um presente pro CC Guard. Estuda. Eu tenho até hoje isso aqui. Que maravilha, cara. E aí, rapaz, nesse grupo, um dia ele apareceu com um CD do Danilo Caymmi. De música pra cinema, que ele pegou e fez essas músicas, mas numa pegada mais jazzística, assim. Do Danilo mesmo ou do Dori? Do Dori. Do Dori, não. Do Dori Caymmi, né? É, Dori Caymmi. Eu acho que é isso. É, Dori. E aí, ele trouxe pra gente e falou, olha, nós vamos ensaiar essas três músicas aqui. Marcelo, você fica com essa. O tecladista fica com a outra. E o guitarrista fica com a outra. E assim, uma turminha que tava tudo na mesma pegada. Nós tava descobrindo esse som na época ali. Todo mundo afim, né? Todo mundo muito interessado, né? Em crescer. Eu falei, não, tranquilo. Eu vou tirar as linhas de baixo. Ele falou, não. Você vai trazer escrito tudo. Você vai trazer as harmonas, as melodias. Eu falei, rapaz. E aquilo eu voltei pra casa fundido com ele, cara. Eu falei, cara, o que esse cara tá fazendo? Enfim. Depois, lá na frente, eu fui entender toda a cabeça dele, né? Nossa. Enquanto ele tava colaborando com a gente pro nosso crescimento musical. Exatamente. Aí, logo depois disso, ele começou a me apresentar um monte de contrabaixistas, né? Ele é muito chegado do Cisão Machado. Então, ele mostrava muita coisa do Cisão pra mim. Maravilha. Ele falou, cara, você tem que estudar acústico, vai. E é um cara que sempre incentivou, sabe? Mesmo a gente não tendo aquele conhecimento das coisas, descobrindo as coisas. Ele sempre falava, nossa, tá maravilhoso. Vamos pra cima e vamos. E aquilo sempre incentivava. E aí, eu tive a oportunidade de entrar no Conservatório de Tatuí. Eu entrei estudando contrabaixo acústico. Por conta dessa influência. Aí, fiz acústico um tempo. E eu lembro que eu ficava com um tempo muito ocioso. E olha como é que são as coisas. Quando eu entrei, eu fiz a prova de proficiência, que chama, né? Pra ver em teoria, né? E eram três anos de teoria. E eu fiz a prova e eu consegui eliminar os três anos entrando. Uau! Maravilha! Isso, fruto de quando eu trabalhava na escola e ficava com o tempo ocioso lá, pegando os livros e estudando, tentando entender as coisas. Quem foi seu professor, cara? Lá em Tatuí? Eu fui gério, né? Como ele chamava? Fui gério. Frigério? E esse tempo que eu entrei, comecei a fazer o acústico lá. E como eu eliminei teoria, depois eu tinha que fazer uma matéria que chamava... Meu Deus! Eu vou lembrar, eu falo aqui. Mas, enfim, eu tinha que fazer essa matéria. Só que, pelo ano de instrumento que eu tava, eu não podia fazer. Era a partir do terceiro na época. Talvez fosse de banda? Estruturação musical. Estruturação. Porque você tinha que terminar os três anos de teoria pra entrar em estruturação. Mas quem tava no primeiro ano de instrumento, o segundo não entrava. Entrava só depois, né? Aí, nesse tempo, eu ficava ali. Eu tinha aula oito horas da manhã. No caso, era o Pedro, né? O Pedrão que dava aula pra gente. Que é de acústico, né? O Fui gério foi ser professor de elétrica. Aí, eu ficava lá das oito até as dez. Fazia aula, ficava ali. Depois, ficava até oito horas da noite parado pra ter uma outra aula. Nossa, cara. Aí, eu falei, cara... E ali, eu ficava dentro dos ensaios de repertório do pessoal. Falei, ah, não. Eu tenho que aproveitar esse tempo aqui. Tenho que fazer um outro curso. Aí, foi onde eu entrei em MPB de ESP, fazer elétrico. Ah, que legal. Então, eu conseguia conciliar os dois na época. Mas era aula. Quanto tempo? Quanto tempo você fez curso lá? Cara, eu não cheguei a terminar o conservatório lá, não. Foram três, quatro anos, mais ou menos. Três anos. Você sabe que eu ia pra Tatuí também, cara? É. Eu estudei com o Cláudio Bertrami. Você sabia que o Cláudio Bertrami era de lá? Não. Não sabia. Eu fui pra lá. Eu não estudei tanto também, porque era longe pra caramba, cara. Era muito difícil. Eu saí de Ribeirão Preto pra ir lá pra Tatuí. E não, era no conservatório, tá? Era na casa dele, né? Ah, é, cara. É, na casa dele. Então, foi um contato meu, né? Na escola de música que eu trabalhava em Ribeirão, que me indicou. O João Maggione, que era um guitarrista, amigo do Cláudio Bertrami, falou, cara, você tem que estudar com esse cara. Esse cara manja tudo. Detalhe é que ele sofreu um derrame. E ele tem o lado esquerdo do corpo paralisado. Eu falei, mas como que eu vou fazer aula com o cara, né? Ele falou, vai lá que você vai ver. E eu fui. Eu fui. Falei, eu sei quem que é o Bertrami, cara. É o cara do Medusa. É o cara que tocava com o Toquinho. Tocou com o meio mundo de gente aí, né? É um baixa extraordinário. Um cara que precisa ser levantado novamente essa história desse cara, que ele foi um dos grandes do Brasil. Sim. E eu fui, cara. Eu cheguei lá e o cara realmente tava nessa situação de saúde, né? Ele tinha um teclado, bem simplesinho, assim, um Yamaha, bem simplesinho. E ele tinha um método que ele tinha escrito, a mão, né? Ele colocava o método na minha frente pra eu ler, né? Tinha a cifra, tinha a partitura. E ele, na mão direita, tocava o teclado, cara. Então, ele... Então, tava lá. Dó com sétima e nona, né? Então, ele tocava o acorde e ele tava de costa pra mim. Eu tava aqui atrás, né? Ele tava aqui com o teclado. Ele ia tocando. E aí, cara, conforme ele ia ouvindo, ele falava assim, é nona. Tá errado. Melhora a sua postura. Ele melhora a sua postura. Porque ele falava pra mim que eu tinha que tocar aqui, ó. É o jeito que ele tocava, né? É aqui em cima, ó. Ele falava que não era pra tocar lá atrás. É aqui que toca. Ele pegava no meu pé com isso, né? Foi até legal porque muitas vezes eu acabo usando aqui por causa do timbre, né? E o lance de ouvir, ele já sabia a tua postura. Cara, ele sabia a postura. Era impressionante. Eu me arrependi de não ter ido mais, entendeu? Mas também faltava grana, faltava tempo, faltava tudo. Lá em Tatuí, cara. Eu fiquei, sei lá, pelo menos uns seis meses eu fiz isso. Com ele. Pelo menos meio ano, é. Foi bem importante. E ali você vive música, né, cara? O dia inteiro, o nego tocando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E aí foi esse tempo. Eu sei que era um ralo, viu? Porque nós saímos em torno de duas horas da manhã daqui da cidade onde eu moro. São José do Rio Pardo. É que eu ia te perguntar. São José do Rio Pardo, né? É. É do lado de Mococa, né? E aí vinha uma turminha de Mococa. A gente ia, às vezes, junto também. Como que a gente não se conheceu aí, cara? É que eu morei em São João da Boa Vista. Então, rapaz. Eu morei quatro anos. Eu casei. Meu pai tinha uma casa em São João da Boa Vista. É. Isso foi dois... 1900... Como é que é? 97. 1997. Eu fiquei de 97 a 2001. E eu tinha uma escola de música lá, que era na mesma casa do meu pai, em São João. A escola chamava Núcleo de Arte Musical. Cara, foi legal pra caramba. Foi um período bem interessante, assim. Eu comecei minha carreira como professor, né? Antes disso. Mas lá em São João foi, assim, empresa, né? Foi uma coisa mais séria, né? Foi lá, pertinho de você. Rapaz, o que tem de músico bom lá em São João da Boa Vista? Opa! Sim, eu tinha uns professores que trabalhavam comigo lá também. Galera da pesada. Você é de lá, não? Não. Você nasceu? Minha família é, mas eu sou de São Carlos. São Carlos. Eu sou de Mococa, né? Eu moro aqui. E aí eu vou chegar nessa história, né? Enfim, então aí eu sofri um acidente de carro depois e... Dormi duas vezes no volante, indo pra lá, sabe? Uau! Uau! E aí eu parei pra... Falei, ah, eu não vou aguentar mais, eu vou ter que parar. Aí eu parei e nesse meio de tempo, o que que eu fiz? Eu peguei e fui pra São Paulo de ônibus. Que aí eu poderia ir de ônibus tranquilo. Os horários eram melhores. Tinha ônibus direto. Fui estudar com o Chimba. Opa! Fiz um tempo de aula com o Chimba lá, não muito. Grande, baixista, grande professor. Gente boníssima. E na época faltou um pouco, porque minha filha tinha nascido há pouco tempo também. Então você sabe como é que é, né? Ô, se eu sei. Enfim, então, mas foi um... Nossa, um aprendizado fantástico com ele lá também, né? E aí vai seguindo. Que legal. Sabia que você tinha sido aluno do Chimba também, não, cara? É, o Chimba é fantástico. E fomos indo. Fui estudando, depois eu fui fazer faculdade. Peraí, Marcelo. Tem uma galera chegando aí, ó. Tá aparecendo. A gente tá falando com esses nomes e tal. A gente tem uma vivência nisso. Tem gente que tá aqui que eu sei que é aluno novo meu, né? Sim. Tem uns casos aqui também que eu sei que são baixistas da velha guarda. Já tocam, já conhecem todos esses nomes que a gente tá falando. Mas é importante. Quando você tá assistindo, galera, uma live. Você tá assistindo algum vídeo com esse que a gente tá aqui trocando ideia. E a gente falou aqui, por exemplo, várias vezes, Conservatório de Tatuí. Cara, dá um Google aí. Vai procurar saber que escola que é essa que o Marcelo estudou. Procura saber que o Chimba... Eu não sei o seu nome dele. É o Ushiyama que fala, né? O Ushiyama. Talvez eu ia falar errado aqui. O Chimba Ushiyama é um baita de um baixista. Tem uma carreira bonita com música instrumental, inclusive. E um grande professor também. Então, assim, pega esses nomes, cara. Você que tá assistindo aí, anota, né, Marcelo? Tem que aproveitar assim. Você não vira só um bate-papo meu contigo aqui, né? Exatamente. E a pessoa que tá assistindo, que é baixista, aproveita sim. Sim. E com isso vai conhecendo um pouco da história da nossa música também. Porque são pessoas que fizeram total diferença na nossa música, né? Total. Citei o Claudio Bertrami também. Exato, é. E aí depois fui pra faculdade, né? Fui fazer licenciatura em música. Fiz uma pós-graduação em metodologia de ensino. Ensino, né? E vários outros cursos. Faz um curso daqui, faz um curso dali, né? Hoje eu tô tocando na Jazz lá em São João. Na Jazz Sinfônica. Ah, que legal. É. Na minha época não tinha não, cara. Essa Jazz é nova? É recente? Como é que é? Não, ele tá com 12 anos lá. Ah, então. Mas eu saí de lá em 2001, né? É. Na realidade era em Poços, né? Eu cheguei a tocar um ano lá em Poços com eles. Depois eu saí e agora tá em São João, né? E aí, nesse meio, eu saí de Mococa e vim pra cá justamente por causa disso. Eu recebi o convite pra dar aula numa escola aqui. E logo se formou uma orquestra aqui. E a gente começou a tocar. Poxa, aí foi fantástico. A gente teve a oportunidade de acompanhar vários artistas, né? Várias pessoas assim. Mas aí você tava falando no caso, poxa, como é que a gente não se tombou? Eu sempre fui um cara, assim, muito fechado, entendeu? E quem deu um tapé em mim e falou assim, ó, vai, vai pra internet. Você tem que expor o seu trabalho, tem que mostrar. Foi um aluno meu, cara. Olha. E ele acabou me incentivando. Eu falei, cara, mas eu não sei nem olhar pro vídeo. Eu não sei conversar. Você vai tocar. Eu vou travar porque, assim, cara, eu não tô acostumado com esse tipo de coisa. Eu venho de uma outra geração, onde a gente conversa direto com o aluno, né? Com as pessoas. Eu falei, não, vai e tenta. E, rapaz, eu segui o conselho dele e realmente, assim, mudou, né? Você já estava nisso antes da pandemia? Nessa vida digital? Não. Foi na pandemia? Na pandemia. Olha que coisa. Você sabe que eu peguei mais firme também nas redes e tal, na pandemia, né? Na pandemia. Eu, quando o colégio que eu trabalho, né? Que eu trabalho com aula de história num colégio e tal. Quando o colégio falou assim, a gente vai parar porque tá tendo surto de covid e tal. Daqui uma semana a gente volta. Eu falei, cara, não vai voltar em uma semana. É, exatamente. E ficou um ano e meio, cara, antes da gente voltar no presencial no colégio, né? Mas eu lembro que na segunda semana, sem aula, né? Ou seja, com aula em casa. Eu virei pra minha esposa e falei, preciso comprar uma placa de áudio. Gastou uma grana, né? Eu falei, cara, foi o melhor investimento que eu fiz, né? Exato. Eu já tive home studio, né? Com mesa. Era placa on-board ainda. É. A Delta 24, 96. Delta 10, 10 tinha na época também. 10, 10 também. A 10, 10 era acima, né? Mas essas daí, cara, eu trabalhei com tudo isso. Mas depois eu abandonei e tal. E tava só tocando ao vivo, fazendo arranjo. Eu não tinha mais essa coisa do home studio. Aí eu voltei na pandemia, igual você, cara. Até aí que eu peguei mais firme no hospital aí também. Mas aí eu entrei, né? Quando eu fiz, eu fiz um curso de walking bass. E eu até tava comentando com os amigos meus. Eu fiz umas oito aulas, assim. E eu tava vendo que tinha muito amigo meu que tocava instrumento, cara. E tava, assim, entrando em depressão. Porque a gente que dá aula é diferente. A gente, que nem eu, mantive meu emprego, né? Eu dou aula no Projeto Guri aqui também, já faz 18 anos. Tinha minhas aulas particulares. Mas tinha, né? Então, assim, o tocar acontecia direto também. Só que é uma renda que deixou de acontecer. Mas eu tinha outras. E muitos dos amigos nossos, não. É só isso que os caras tinham. Então eu peguei esse curso aí e falei assim. Ah, você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer isso aqui e vou lançar na rede. Pra ajudar esse pessoal que tá em casa. A passar o tempo e não ficar aí. E pôr no besteira na cabeça, né? Vamos jogar real, né? E sem pretensão nenhuma, rapaz. E aconteceu. Eu dei gratuito o curso. E muita gente entrou, gostou, fez o curso. Tem uma galera te seguindo aí nas redes, né, Marcelo? Isso é bem legal, né, cara? Isso é bem legal. É. E a gente vai trocando ideia. E vou sempre disponibilizando esses conteúdos. E aí fiz um curso de modos gregos. Coloquei na Hotmart também. E nessa época aí foi bem legal. Porque eu cheguei a vender bastante desses cursos, né? Agora deu uma parada. Se alguém que tá assistindo aqui fosse fazer aula contigo online. Você dá aula online? Dou, dou sim. Qual que é a plataforma que você usa? É o quê? O Skype? Isso. Eu tô usando o Skype e tô usando o Teams. Teams também, da Microsoft. É. Eu gostei mais do Teams porque eu achei ele mais estável, viu? Pra você e pro aluno é gratuito? É. Pra mim e pro aluno é gratuito. E ele não precisa... Se ele quiser, ele não precisa baixar. Eu mando o link e ele já entra direto pelo link. O aluno tem que ter em casa uma placa de áudio também? Não. Não. Não precisa. Não precisa. Se ele estiver num ambiente legal, a gente consegue ouvir. Liga no amplificador, faz. Então, assim, eu tenho alunos online. Ontem eu dei aula pra um aluno de Andradina, né? Olha que legal. Eu tô com um aluno que já fez comigo e ele tá querendo voltar agora. É um aluno lá no Japão. É um menino que saiu daqui do Brasil e tá morando lá. E, assim, ele sempre fez aula. Isso é fantástico, né, cara? O digital acabou com as fronteiras, né? Exatamente. E eu tava falando com um menino de Angola. Lá fala português também, né? Então, assim, ele falou, cara, é meio enrolado, mas dá pra entender. Então, a gente tá pensando num jeito aí dele fazer aula também, né? E porque eu não sei como é que funciona esse lance de conversão, de pagamento. Então, eu tô pesquisando isso aí pra passar pra gente. Depende da... É, depende da... É... Da plataforma que você está. Ela faz pra você isso, né? É... Agora, se você quiser ficar numa cotação próxima deles lá no país, né? Com o valor que eles pagam, aí você tem que pesquisar mais, né? É. É... Sobre isso. Agora, se for o mesmo valor, a própria plataforma já faz a conversão. Já tem os fundos. É. E, geralmente, você imagina, a gente, o Brasil, real, né? Desvalorizado pra caramba. É. O cara vai fazer um curso, o cara paga uma bicharia, né? Exato. Pra ele é super barato. Barato. Compensa muito. E, assim, foi legal, cara. Eu tava com um aluno no Maranhão, tava com um menino lá. Eu falei, poxa vida, olha a distância que nós estamos, cara. Né? E podendo fazer aula, né? Aí o cara fala, ah, mas não aprende. Não, não aprende. Se o cara tiver afim, aprende, cara. Ainda tem um pouco de resistência, né? Exato. Você percebe isso, que ainda tem um pouco de resistência? Percebo. Percebo, sim. Porque, assim, eu tenho... Vamos dizer assim, dos meus alunos particulares, 60% é presencial. 40% é online. Não, assim, ainda tem bastante. Porque a galera... Eu, por exemplo, não tenho horário pra presencial. Ou, no caso, online também não. Eu não faço individual, né? Se eu tivesse, cara, certeza... Eu vejo pela procura, às vezes, aqui nos WhatsApps, né? No e-mail, enfim. Os caras querem você ali, né? Ali, exato. E acha que um vídeo gravado com o seu suporte não dá conta do cara aprender. E é justamente o oposto. Porque desde o começo a gente já tá ensinando o cara, num curso que é gravado, ao cara ter essa autonomia, né? O cara ter essa independência, se virar. Então, assim, tá com alguma dúvida? Cara, em 24 horas eu respondo o cara. Todo mundo. E tem uns dias aqui que vem uma galera perguntar. Não, e outra? Todo mundo. A vantagem do curso é que ele pode assistir a aula uma, duas, três vezes a mesma aula, né? E onde ele quiser. Onde ele quiser. Lá na Hotmart ainda tem o recurso lá do Sparkle. E o cara ainda não precisa nem depender de internet. O cara abaixa os vídeos uma vez só. Fica vendo depois sozinho aquilo. E outro, né? O material didático tá ali pra ele, tudo, né? Sim. Se tiver alguma atualização, o cara vai receber, né? Não vai pagar mais por isso, né? Alguma mudança e tal. Um PDF novo de algum material, né? Pô, é excelente, cara. E eu fiz. Eu sou um cara que vende curso digital e eu fiz vários. Eu já fiz vários cursos digitais. Eu sei que funciona porque eu faço até hoje. Pinta um curso legal, assim, eu vou fazer. Não, e é engraçado. Sabe o que eu acho engraçado nisso? Porque, assim, às vezes o cara quer pegar alguma coisa, ele vai no YouTube, ele assiste no YouTube, cara. Isso. É a mesma coisa, mano. Né? É, exatamente. Se você não assiste o vídeo no YouTube lá e não fica lá estudando, é a mesma coisa. Exato. A diferença é que você vai ter mais detalhado na aula, vai ser mais específico. Isso. Você vai ter... E estar numa sequência didática. Exatamente. Foi pensada pra aquilo. Isso é outra coisa, Marcelo, que eu também costumo comentar com a galera, né? Lá no começo você falou aqui de intervalo, né? Sim. Eu lembro de um aluno perguntando no curso, né? Que ele tava fazendo os exercícios. Eu ofereço o meu livro, Harmonia e Baixo, né? No curso também. Então, o cara tem acesso a isso. O vídeo. E eu ainda dou um roteiro. Tipo um guia de estudos, né? Pra ele saber como unir o vídeo com o livro. Como que ele faz essa união. Mas mesmo assim, eu sei que gera, às vezes, alguma dificuldade. E esse aluno, agora eu tô lembrando aqui, perguntando de intervalo. Ele falou assim. Por exemplo, quando eu pinto aí os acordes diminutos, aumentados. Como que eu uso isso? Você poderia fazer, Marcelo? Claro. Um desses arpejos? Fazendo um arpejo mesmo. O que eu acho mais interessante nisso aí... Eu vou deixar só a sua tela aqui, tá bom? Tá. O que eu acho mais interessante nisso tudo, a gente vê que muitos músicos, ainda hoje, às vezes, pintam um acorde desse dentro da levada. Por exemplo, aparece lá um dó diminuto, um dó meio diminuto, e o cara toca a quinta justa. A gente sabe que não é uma quinta justa nesse acorde, né? Por isso que ele chama diminuto, né? Então, a importância de se conhecer a harmonia, né? Vem dentro disso aí. De você poder tocar a nota certa, né? Ah, e aqui? O que eu fiz? Ah, aqui tem a quinta justa. E aqui? Aqui já não vai ter a quinta justa. A terça é menor e a quinta também é diminuída, né? E o fato de você estudar isso aí vai te abrir um outro campo muito maior. De você começar a aplicar esse tipo de harmonia, esse tipo de pensamento de intervalos em situações que não são deles, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar um ré menor. Sobre esse ré menor, eu posso estar aplicando o arpejo de si meio diminuto nele. Se eu aplicar esse arpejo de si meio diminuto nele, esse ré menor, ele passa a se chamar dórico, né? Porque eu estou tocando as tensões desse acorde e enfatizando essa nota que tem, que é a nota característica do modo dórico, que é o si, né? Vamos pegar outro arpejo. Se eu pegar um arpejo aqui de mi menor, por exemplo, e jogar em cima de ré menor, também vai ser dórico, né? E é legal disso aqui, porque quando você joga esse arpejo aqui, você está tocando a todas as tensões desse acorde. Você está jogando a nona, está jogando a quarta, que é a décima primeira, que é muito legal nesse acorde, né? Você está jogando a cesta, que é a tensão característica, e a tônica, né? Maravilha. Eu estava tocando algo aqui, deixa eu lembrar, o que era aqui, de onde eu extraí mesmo? Ah, enfim, eu estava tocando Dona Lee. Cara, Charlie Park usa uma nota em cima de um acorde ali, uma frasezinha, que é bem legal, que se você, né? Vamos pensar num lá menor aqui, ó. Está jogando todas as tensões em cima desse acorde, com uma frasezinha, e você tendo esse conhecimento harmônico, você vai expandir isso daí para todos os acordes e pensar de outra maneira. Você quer ver uma coisa interessante? Esses dias eu dei uma dica, né? Um aluno falou assim, cara, eu vi você usando um diminuto em cima de um acorde dominante, mas isso pode. Claro que pode, né? Porque eu peguei esse diminuto, um tom para trás dele, e desenhei o arpejo em cima desse acorde. Com esse arpejo, eu joguei uma nona menor em cima desse acorde. Então, ou seja, eu trouxe um colorido, né, maior para esse acorde, eu trouxe uma outra sonoridade, uma outra textura para ele, né? Fica lindo, e aí você pode, poxa, você vai fazer uma pesquisa, você faz a escala aqui, você vai ter isso aqui de forma também que vai soar legal nesse acorde. E aí tem o teste, né, Marcelo? As pessoas têm que botar a mão na massa, né? Na massa, na massa, né? Para ouvir. Grave no celular mesmo. Grava lá o Si 7 e toca as escalas em cima, os arpejos em cima. Em cima, exato. E o pessoal fala assim, cara, até hoje eu não entendi por que estudo intervalo. Falei, cara, se você souber a harmonia, e se você souber conhecer os intervalos, por exemplo, vamos pegar esse Dó 7 que eu fiz aqui, né? Vou imaginar que eu queira, vamos pensar num assunto mais avançado aqui, né? Vamos pensar numa menor melódia, que ele seja o famoso Lídio, né? 7 bemol. O que eu vou ter que tocar? Eu vou tocar a escala de Sol menor melódica em cima dele. Beleza. Mas se eu estudar a harmonia, eu vou entender que dentro desse acorde, a tensão legal nele é a quarta aumentada. É aí que é o destaque. Pô, então para que eu vou ficar digitando uma escala inteira se, né? Às vezes é um trecho tão rápido, você vai... Você enfatiza só o intervalo, né? Dentro disso aí. Isso aí que você está falando, Marcelo, é perfeito mesmo, porque quando a gente está falando desse monte de escala, esse monte de arpejo, eu, cara, com o tempo ensinando, cada vez mais eu reduzia. Eu saía lá aquela porrada de escala, tipo, todos os modos gregos, né? Mas todas as menores, mas todas as simétricas, né? Mas eu falei, cara, não precisa de tudo isso. Exato. É claro que você, como um músico, você tem que saber todas elas. Tem que saber. Agora, para ensinar, o cara está começando, não vale a pena. Não vale. Às vezes é muito mais válido do que você falou agora, do cara saber, por exemplo, aquela nota característica, aquela tensão, que sabe que dá certo, ou até mesmo assim, tonalidade. Aquele exemplo que eu dei no começo, né? Deixa eu colocar a minha tela aqui. Sim. Aquele exemplo que eu dei no começo aqui. Acho que eu estou com o microfone aqui na frente aqui, né? Deixa eu só puxar um pouquinho. Vai ficar melhor. Aí. Rapaz, o som do baixo está vindo lindo aqui. Ah, que bom. O acorde, gente, é esse aqui, ó. Estou botando aqui mais agudo para somar melhor. Lá, a quarta de Lá, e o sétimo menor, né? Então, Lá, Sete, Sus, Quatro. É isso. Então, eu estou tocando aqui, ó. É a quinta, né? A quinta faz parte também. É isso que eu estou tocando. É tudo natural. Então, eu estou tocando Lá, eu estou tocando Ré, eu estou tocando Sol, eu estou tocando Mi, é tudo nota natural. Então, o que você já pode pensar? Isso aqui é um acorde que tem uma função dominante. Se ele é um acorde que tem função dominante, ele vai se encaixar bem, principalmente, para um acorde de Ré. Ele é um Lá Sete que vai cair em Ré. Ele resolve no Ré. Pode ser no Ré menor também. Mas ele não é um... Essas notas todas naturais não aparecem em outros tons. Exato. Então, o cara tem que saber memorizar, né? Ele precisa memorizar as tonalidades. Então, eu posso, enquanto o cara está tocando isso aqui... Eu posso tocar aqui, por exemplo, um Dó que se acha maior. Um arpejo de Dó com sétima maior. Eu posso tocar o arpejo de Sol com sétima maior, que vai ficar bom também. Você fala, por que dá certo? Porque todas essas notas aqui, que a base está tocando, o Lá, o Ré, o Sol, o Mi, fazem parte dos dois tons. Exato. Todas essas notas fazem parte do tom também de Fá. Exato. Então, eu podia fazer... Eu podia fazer Sol. O primeiro foi Fá, né? E eu posso tocar o Dó. Funciona. É ou não é, Marcelo? Exato. E aí, de repente, se ele tem esse conhecimento do intervalo, esse acorde vira diminuto. Pô, ele pega essa quarta, o pô, quarta, só joga meio tom para frente, ele já tem a quinta bemol ali resolvendo. Então, é outro lance que o cara vai ter que memorizar. Quando você bate o olho na cifra, o que é que está acontecendo? Quando aparece a bolinha, é o diminuto. Então, a quinta caiu uma casa. Quando apareceu lá, B5, né? Porque pode ser só uma tríade, por exemplo. O cara tem que saber. É a quinta que caiu. É o diminuto ainda, só que como tríade, né? Agora, só que apareceu um sustenido para o 5. O cara vai uma casa para frente. Não tem como fugir nesse estudo. O cara tem que treinar esses intervalos. Exatamente. É a memorização do braço, né? O cara bateu o olho aqui, né, Marcelo? Ó, quinta. Exato. Quinta diminuta. Ou quinta aumentada. Aumentada, exato. A oitava. E assim vai. Vai. E quando você passa a pensar dessa maneira, primeiro que você vai resolver tudo que vem na tua frente, né? Sim. Tudo que aparecer. Você começa a deixar de pensar em... Como é que eu posso dizer assim? Em digitações. E começa a buscar sonoridades, que eu acho que é o mais interessante da coisa. Deixa eu até te falar uma coisa aqui. Eu evito. Eu sei que tem uns colegas que fazem isso, né? Ficar trabalhando só com formas visuais. Sim. Que é o lance do shape, né? Sim. Eu sei que é válido, eu sei que é possível as pessoas aprenderem, principalmente iniciantes, mas eu prefiro que o cara, que os meus alunos estejam indo por outro caminho. Então, o cara que pega e coloca lá um braço no vídeo, mostrando que ele tem que tocar tal lugar, e aparece uma bolinha colorida naquela casa, a corda fica colorida e tal. É possível? É possível. Mas me parece, Marcelo, a impressão que eu tenho é que lá na frente, o cara, para sair disso, dessa questão toda visual, vai dar mais trabalho. Exato. Essa é a impressão que eu tenho. Posso estar enganado, tá? É. Mas eu acho que não funciona muito bem lá na frente. No começo funciona. Eu acho também, porque assim, a princípio, no começo, você falou uma coisa bem interessante. Vai resolver muito para o cara, porque ele vai sair tocando. Mas e aí? A hora que chegar lá na frente, ele precisar ouvir alguma coisa. Exato. E o baixo engana, né, Marcelo? Exato. O pessoal falou assim, o que é mais difícil? Eu falei, ó, depende do estilo musical. Mas se você for tocar rock, eu peguei um estilo qualquer, tá? Podia ser outro. Mas você pega um rock mais simples, rock, esses rocks assim, pop, né? Um estilo, sei lá, talvez o U2, que é legal, né? Eu gosto pra caramba. Tem um disco aqui em casa, tudo. Mas assim, é mais simples. Se você pegar uma música como essa, você vai aprender mais rápido. É mais rápido você aprender o U2 no baixo do que na guitarra. Não tem dúvida sobre isso, né? Led Zeppelin, mesmo caso. É mais fácil você aprender no baixo do que na guitarra. Isso não significa que o baixo é mais fácil. Porque quando chegar no meio do caminho desses estudos, o baixo se iguala ou fica mais difícil. Exato. Então, o professor, eu, você, a gente tá pensando pro aluno a longo prazo, né, Marcelo? A longo prazo, exatamente. Não é aqui e agora. Porque esses caras que fazem aulas só visando isso, realmente eles resolvem o problema no começo, mas eles não pensam a longo prazo no aluno, cara. Eles tão tendo um problema, é a minha opinião. Eu acho também. E é interessante, por exemplo, você pega esse Ré menor que eu tava fazendo aqui. Se você tocar a tônica em Ré menor, vai ser Ré menor. Mas se eu jogar, de repente, isso em Fá, vai virar um Fá com sexta. Se eu jogar, por exemplo, né, em outro, jogar num Si aqui, cara, vai ser outro acorde, né? Então, o baixo, ele tem esse poder de dar nome pros acordes. E se você conhecer o intervalo, se você souber ouvir, você vai sacar na hora isso aí. Isso. Ó, isso que você falou. Ouvir também, né? É. Eu lembro uma vez, cara, eu tava no workshop do Nico Assunção. Olha que honra que eu tive. Inclusive, eu gravei isso. Eu tenho isso gravado em vídeo, né? É um workshop lá em Ribeirão Preto. E uma hora o Nico, ele tava falando disso pra gente ali, né? Ó, precisa ouvir os intervalos, só memorizar. Quem é que sabe e tal? Aí ele pegou e virou o baixo e tocou. Aí na hora eu falei, sétima maior. Aí ele olhou pra mim assim, tava com cigarrinho na boca, assim, assim. O Nico era uma figuraça, né? E eu tava com uma câmera desse tamanho, assim, na mão, ó. Que é o Panasonic, sabe? Aí eu aqui, assim, né? Filmando, cara, né? E no começo ele ficou encanadíssimo. Quando eu tava com aquela filmadora, ele virou pra mim e falou assim, mas isso aí, o que que é? Você vai vender? É profissional esse negócio aí? Eu falei, não, isso aqui é pra mim na minha casa, mano. É pra eu estudar depois. Aí o cara foi tão gente boa, cara. O pessoal às vezes fala do Nico, que ele era meio grossão, né? Comigo não foi não, cara. Comigo foi um cara de gente boa demais. Ele pegou ainda, ele tava com material em papel, assim. O workshop dele, né? Com um monte de escritos, assim, de partitura, arpejo, músicas. Inclusive, música dele também. E eu vi tudo aquilo ali e eu falei, ô cara, à noite você vai tocar aqui no Sesc, não vai? Ele falou, vou. Cara, deixa eu tirar um xerox disso aí. Olha que cara de pau minha. Ele falou assim, claro! Você vai me devolver? Ele falou pra mim. Ele olhou pra minha casa assim, você vai me devolver? Ele falou, eu vou. Ele falou, leva. O cara me deu na mão os originais, cara. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, esses originais, que era um material que ele usava de workshop. Que depois, boa parte disso, virou o livro dele, Os Segredos da Improvisação. Os Segredos da Improvisação, é isso. Virou esse livro aí, cara. Olha que fantástico. Legal, né? Não, são coisas que marcam a vida da gente, né? Ô cara. Com certeza, imagina o tanto de conhecimento que você não absorveu nisso aí, cara. Pra caramba. Não é verdade? Isso é um choque muitas vezes, né? No dia eu fiquei impactado. E cada vez que você assiste, você descobre uma coisa nova ali, né? Sim, cara. Sim. Uma pena que os herdeiros aí, né? A filha, a esposa, a ex-esposa e tal, não colocaram pra rodar, porque eu botei na mão delas, cara. Eu falei, eu achei justo, né? Falei assim, cara, isso aqui é da família, isso não é meu. Então eu coloquei na mão delas ali e até hoje, faz uns dois anos, três anos já, elas não colocaram assim a amostra, né? Mas elas prometeram que iam fazer isso. É um vídeo, cara, de mais de uma hora. Inédito. Entendeu? Olha que fantástico. E outra, né? Eu sou daquela geração também de tocar... Tocar cantando, né? E eu sempre brinco com meus alunos, falo, cara, não cante o que você toque, toque o que você cante. Porque o ser humano, por natureza, ele é musical e a gente tem que tentar colocar isso pra fora. Ah, mas não só afinal, não tem problema, pelo menos a rítmica você vai aproveitar e vai fazer algo bacana, né? É assim que começa. Não tá sabendo cantar a altura, vai no ritmo primeiro. É, e por mais simples que sejam as coisas que a gente tenha em mãos, a gente consegue fazer muita coisa, né? Um árbitro, aprendi uma pentatônicazinha lá, poxa, começa a aplicar ela, tentar descobrir, né? Melodias, criar, tirar melodias, mesmo que sejam melodias fáceis, né? Poxa, acrescenta uma nona nela, que nem eu fiz aqui, né? Poxa, você já começa a dar um colorido, buscar esse tipo de alternativa. O que eu acho é que as pessoas ficam muito engessadas, é isso que a gente tava falando aí, nesse lance de padrões e esquece de pesquisar no instrumento, né? De buscar sons, de ouvir, de tentar, né? Eu tava dando aula pra um aluno, ele falou, cara, eu conheço todas as escalas, eu nem sei eu conheço todas as digitações, mas eu não consigo fazer nada de improvisação, né? Então, você pega tudo isso aí que você tem, faz um bolinho e pumba, joga fora. E agora vamos deixar a coisa acontecer, fluir essa música que tá em você. O que que eu vou fazer? Eu vou te fornecer caminhos, né? E você, através desses caminhos, vai desenvolver outras estradas aí pra chegar onde você é. Sabe o que é o lance, Marcelo? As pessoas precisam se jogar mais. Exato. As pessoas precisam... Porque eu lembro quando eu era menino, tinha lá meus 12, 13 anos, eu tava nessa vida, né? Tipo, aprendendo escalinha, memorizando exercício, foi importante pra caramba, beleza. Até um dia que na banda, banda de garagem, né? Com os colegas ali, o tecladista falou, vai, Sérgio, improvisa aí. Aí eu falei, eu não sei improvisar. Pô, põe a mão aí, você não sabe buscar a pentatônica, ô palhaço? Faz aí qualquer coisa, põe qualquer dedo aí, vai testando. Cara, foi assim que eu comecei a improvisar. Eu botei lá e ficava, né? Tipo, faz uma nota. Volta. Volta. Pra essa. Aí, lembrando um pouco dos movimentos, né? Aí tentando fazer um pouco mais rápido. Cara, e vai alternando. Isso que você fez de cantar é fundamental, cara. Você tá fazendo algo, o lance é o seguinte, se a sua voz não acompanha, isso aqui não é uma melodia cantável. Cantável. Ela pode ser só técnica, tudo bem, é pro instrumento. Mas se você fizer algo cantável, cara, a chance de criar uma melodia muito mais inteligente é muito maior. Vamos falar agora o que você fez aí. Cara, você só tocou um contrabaixo. Não tem nada mais, não tem batera. Só pentatônica. Botei uma nota blusa aquela horinha ali, né? Mas é assim, é a pentatônica. E soou musical pra caramba, né? Então, às vezes, o pessoal acha que pra você fazer música, você tem que estar acompanhado. Imagina, você viu aí o exemplo foi... Ele monta equipamento, né? Tem que estar com a GK, não sei o que. É isso, cara. Isso eu bato na tecla pra caramba, Marcelo. Galera, se você escreve, você tá num grupo, tá? Um grupo de baixo. Se você vai lá e coloca alguma coisa relacionada com harmonia, você fala assim, vamos lá, vamos fazer uma análise. Escreve lá num trecho. A galera silencia. Silencia. Você vai lá e escreve assim, porra, cara, e esse baixo aqui, ó? Dá uma olhada nesse captador. Aí todo mundo escreve, cara. Cara, me irrita isso, sabia? Me irrita. Tem aluno meu aí fazendo isso. Exatamente. Me irrita porque isso não é música. Isso é mercado. É outra coisa. Exatamente, é. Aí eu falo assim, ah, o Fender custa 20 pau. Meu, pega um Fender mais barato, pega um Square. E você vai ver que você vai tirar o som, cara. É parecido. Não é igual. É. Mas é parecido, cara. E o lance é o som que você vai tirar. A pegada, o timbre que você tira só de mão. Direita, onde você tá trabalhando. Como que você utiliza os knobs no seu instrumento, as regulagens. No ampli, você vai tá flat, você não vai... Ou seja, tudo lá no meinho, né? Cara, tudo isso muda o som. O som de um instrumento que é barato, às vezes vira outra coisa. Outra coisa. E hoje, Marcelo, tá todo mundo no vintage. Antigamente, uns sons de baixo, cara, que eu escuto hoje, galera tocando, antigamente, ia ser sofrível. Ia ser medonho. Parece umas cordas véias que o cara nunca trocou na vida. Só que hoje, tá chique. É chique o cara usar esse tipo de som. E funciona mesmo, é legal mesmo. É bacana. Só que aí, cara, fica essa neura do... Não é simples. Se fosse um tipo, tava legal. Não, o cara quer T. O lance é T. Exato, é. Cara, eu já tive, vezes na vida, por conta de estúdio, eu tive três, quatro instrumentos baixos. Eu tinha lá equipamentos legais. Cara, eu tenho um baixo hoje, é o que eu preciso. Você tá aí com A. Como é que chama a marca que você tá trabalhando, Marcelo? Essa daqui é a Eva. Eva Guitars. Mas, cara, é um baixo de entrada... Você é um endorse, você é um endorse da Eva? Eu sou um endorse da Eva, né? É um baixo de entrada. É um baixo que entrou no mercado aqui há sete, oito meses. Mas, assim, é isso que você tá falando, cara. Eu tô fazendo tudo. Eu tenho um Fender, um America Standard. Tá guardado lá, entendeu? É um instrumento que eu gosto. Porque eu tenho feito minhas... Que funciona em certas ocasiões. Mas, cara, esse instrumento não resolve. Cara, tô fazendo tudo. Eu tô falando sem saber preço, tá, Marcelo? Exato. E os Evas? Todos os Evas são caros ou você tem linhas mais baratas? Não, essa é a única linha que tem dele. Por isso que eu falei que é um instrumento de entrada. Ok. Porque ela não esperava que... Acho que eles não esperavam que ia dar um boom tão grande no instrumento, assim. Porque é um instrumento muito honesto. É honesto mesmo, assim. Se não eu não estaria usando. Cara, eu toquei em orquestra com ele. Toquei pra lá, pra cá. Faço minhas coisas com ele, né? E até é interessante isso que você tá falando. Que esse dia eu tava dando aula pro aluno. Ele falou assim, cara, que... Nossa, que tipo de gostoso. E aí, como é que faz? Só, vou fechar o captador aqui. Você sente. Aí, fechei aqui. Fala, mas não mudou nada. Né? Agora eu vou abrir aqui. Você sente. É lógico, o som tá aqui, cara. Isso. É isso que os caras têm que entender. É aí, não é um pedal. Isso aí, cara, é perfumaria. É perfumaria. Agora, eu tenho o pedal? Tá ali, ó. Tem um monte de pedal. Eu tenho também. Eu tenho. Tem que treinar, né? Não é só ter, né? É. Aí é lá. Eu uso, gravei com pedais. Faço propaganda também. Eu sou endorse da... Eu trabalho com Cronos. Você conhece o Cronos da Fire Custom? Não conhece o Overdrive. Cara, são uns pedais fantais. É tudo pedal de boutique, né? São fantásticos. Agora, velho, eu não vou parar num grupo pra ficar falando disso. Me desculpa, mano. Sim. E eu não faço nem com quem eu sou endorse. Eu faço endorse, é o que eu faço aqui agora. Eu uso, eu gravo, eu fotografo, eu tiro, eu filmo. É isso que eu faço pras marcas. Mas pegar num grupo e ficar lá. É porque é isso, é aquilo, é a especificação técnica. Eu não tô nem aí com a especificação técnica. Eu quero que o negócio funcione. Ele tem que ter um som bom. É isso que eu quero. Além da Eva, né? Então, assim, é um instrumento, cara. É isso que você falou. Você chega num ponto que... É claro, né? Se o instrumento não dá regulagem, se o instrumento não afina. Aí é outro papo, porque aí vai atrapalhar a tua performance. Peraí, Marcelo. Você viu que os tonantes estão começando a ficar chique? Ou não? Você não viu essa ainda? Você já viu essa? Já vi. Os caras com umas guitarras tonantes tocando? Já, já vi. Cara, sensacional isso, né? Porque a gente lá atrás, lá nos anos 80, 90, a gente tirava o maior sarro desses instrumentos. Exato. Porque eles eram bizarros. Não dava afinação, cara. Exato. Era tudo torto, né? Agora, já não. Então, assim, cara, como que as coisas mudam, né? Exato. Como que a indústria, né? Ela vai... E aí, basta um. Basta um músico que tenha um pouco mais de visualização. Pegar um instrumento desse e usar com timbre legal, o cara toca bem, né? Acabou. Todo mundo compra. Agora, tonante já é... Uau, ele é meio... O dia tá 20 mil reais um tonante. Cara, na nossa época era um lixo, viu? Era um lixo. Agora, deixa eu... Sabe o que eu tô falando do tonante aqui? Eu tive um tonante e a primeira gravação que eu fiz na minha vida foi com tonante. Tem vários caras que ouvem a gravação, sabem que não é um baixo, não é um Fender, não é... Mas o cara ouve, o cara nunca fala que é tonante, cara. Nunca. Então, existe isso mesmo, né? Existe. Então, só pra não ficar uma falta de ética tremenda minha aqui pra meter o pó no tonante, deixa eu só falar que, sim, é possível, até com instrumentos mais baratos, mais simples, você tirar som legal. Exato. Como eu tô dizendo, eu gravei com o tonante, cara. Eu já gravei. E a hora que eu peguei esse instrumento, eu até falei pro Pixinga, eu falei, cara, é um instrumento de entrada isso, mas é muito bom, dá afinação, faz tudo. Então, assim, poxa, eu tô muito contente e eu carrego pra tudo quanto é lado. E pedais, né, falando de pedais, posso falar dos parceiros também? Posso, né? Claro, manda aí. Eu tô com a AW Custom Bird, né? O Ailton, cara, faz também uns birds fantásticos, assim, pra poder carregar os pedais mesmo, né? A Tecnifort Cables... Como chama o pedalboard do cara? AW Custom Bird. AW Custom Bird. Cara, é fantástico. Vai entrar, entra lá pra você ver, ele vem com uma bolsinha pra você carregar, assim, Se tiver aluno meu aí, presta atenção, meus alunos aí, quer esses contatos? O Marcelo me passa, eu passo pra você. Pelo amor de Deus, não fique escrevendo isso no grupo. A Eva, por exemplo, hoje ela tá em mais de 400 lojas já no país, entendeu? Olha que maravilha. É um baixo que tá tomando o mercado mesmo, mas assim... Quando que esse instrumento chegou, você sabe? Eu acho que foi em meados do ano passado. Hum, ok. É bem recente mesmo. É, bem recente. E a Dani, que é a CEO lá, cara, é assim, ela é fantástica. Sabe o André Neiva? Sei. Ele tá trabalhando com um instrumento, cara, que também é mais simples. O André Neiva. O André Neiva. Vai todo um baixista. E assim, ela se preocupou, sabe por quê? O que eles fazem? Eles entregam o instrumento com... Eles têm um Lutier lá dentro que já manda reguladinho. Ah, isso é ótimo. Isso é ótimo. Então, o instrumento já vem revisado. Então, assim, ela se preocupou demais em entregar um instrumento na qualidade pro pessoal. E aí, falando de pedais, né? Ah, eu falei da Tecni Forte Cables também. Tô com a Tecni Forte aí. Tá? Puxa um pouquinho pro lado pra gente ver ali a... Só o... Aí. Isso. Esse aqui é o meu antigo. Esse aqui já faz 10 anos que eu tenho ele. E cabo é algo que a gente tem que se preocupar mesmo. Às vezes o pessoal fala assim, é caro. Cara, mas faz total diferença. Total diferença. E tem que trocar. Uma hora você joga fora. Porque não adianta mais você ficar com aquilo. Você pluga. E é esse que é o engano do cabo, né? Você pluga e o negócio tá funcionando. Só que ele tá cheio de chiado. Ele já perdeu. Eu não sei se o termo é potência. Eu não sei se é isso que a gente fala. Mas o sinal não está chegando igual. Exato. E o maior problema com cabo é gravação. Se você ficar com cabo porcaria em gravação, você tá ferrado. Cara, ó. E assim, faz o teste. Por exemplo, você põe um cabo ruim, um bom. Você vê que não chega frequência. Isso. É isso que eu tô falando. O sinal não é igual. Não é de jeito nenhum. E às vezes você vai gastar 20 reais num cabo e o outro custa 200. Só que durante o ano você tem que comprar 20 cabos daquele de 20 reais pra poder, né? É que a pessoa, quando é no começo, ela não percebe, né, Marcelo? Não. Ela não tem essa manha, né? Exato. De sacar isso. Mas uma hora que ele vai curtindo mais a questão do timbre, ele vai perceber. Ele vai perceber. E outra, nós podemos falar isso aí com excelência. Porque nós vivemos numa época que não tinha nada. Isso. Hoje, tem um monte de coisa boa aí e acessível pra todo mundo, né? Isso, exatamente. E de pedais, eu tô com a TCR, Handmade Pedals lá de Fortaleza. Quais são os que você usa deles? Cara, eu tô com o pé dele. É o pedal que a gente desenvolveu. Então, a gente tá trabalhando ainda na propaganda desse pé. E é algo assim, é um pedal pra gente carregar pra resolver esse problema de amplificador. Ah, vou tocar num lugar, de repente você fica refém desses amplificadores, né? Ou, às vezes, nem tem mais. Porque esse negócio de fone, o pessoal fica, né? Dependendo do que você vai tocar. Então, por ele, eu já saio XLR com aquele som esquentado mesmo, né? E aí, o pessoal fala assim, e eu preocupei com o Cleito em fazer nobs precisos. E o que acontece? Às vezes, você pega o pé, você faz isso aqui, ou vem muito. Isso. Ou não vem nada. Falei, cara, preocupa com isso que vai fazer diferença. Preocupa com os médios graves, porque todo baixista procura médio grave, né? Senão, não vai ter. É. Não vai sair nada, é. Nada. E aí, essa frequência, às vezes, ela não pinta. E é onde vai fazer teu instrumento aparecer, vai vir pressão, vai vir potência. Então, o que que é legal? Eu sempre falo pros caras. Cara, você timbra teu baixo, timbrou. Você vai chegar num lugar, você vai sentir o que que tá faltando. Isso. Tá faltando agudo, tá faltando grave, tá com muito. É pra isso que serve o pedal. O cara acha que ele tem que pegar o nobre e fazer assim, ó. Não. Não, é só a correção. Claramente você põe no máximo. Exato. Claramente. Muito caro. E com essa precisão que ele trouxe pros nobres, a gente consegue ser mais preciso nisso que tá faltando, chegar. Então, a gente manda o som mais quente. Porque aí você fala assim, ah, mas eu tô tocando com um one peg lá e tá mandando aquele som fantástico. Aí vem o cara do som, tipo, um direct box lá. Aí você vai ter um one peg tocando nas tuas costas, só. Lá na frente vai ter um som em linha da coisa, né? É isso, cara. Quantas vezes acontece isso. Então, o pé veio, ele vem nesse sentido, porque ele já sai o direct nele e manda o mesmo som que eu vou ter no palco, eu vou ter lá na frente, né? Quanta coisa, né, Marcelo? Esses detalhes, né? Porque o cara treina, 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 treinado, vão pra vida profissional, só que ele não sabe nada de palco, né? É. Ele quebra a cara, né? Exato. E quanta bucha a gente já pegou, né, cara? Eu que toquei muito em igreja, não sei se é o seu caso também. Eu toco até hoje. Nossa. Cada lugar que você vai é uma história, né? É. Aí tem os amplificadores tudo ferrado, né? Isso. Não dá. Você tá de avião, não sei o quê. Eu não fico carregando, cara. Pra lá e pra cá. O aplicador, não dá. E o outro, né? Você fica dependendo dos caras. Aí você fala, ó, eu uso isso. Se eu não tiver isso, pode ser uma coisa mais simples? Ah, sim. Aí chegar lá, não tem nada a ver, né? Nada a ver. É, é. A caixa é tudo ferrado. Então, nesse sentido, é que eu acho legal, né? E jogar real com o cara. Falar, cara, isso aqui não vai fazer milagre. Exato. Isso aqui vai ser apenas um acessório que vai ajudar você, né? A fazer o teu som e melhorar a situação. É isso aí. É isso que incomoda, cara. O pessoal achar que o equipamento faz o músico. Não. O equipamento é só uma ferramenta. É uma ferramenta. É. Necessária, né? Legal. Pedais, como eu disse aqui antes, você tem que treinar pra caramba, cara. Saber a hora de pisar no pedal. A ordem, né? A cadeia de pedais. Como que você trabalha aquilo. Tem um pouco de gosto, tem um pouco de técnica envolvida, que não dá pra você fazer qualquer combinação. Exato. Os timbres ali, né? Das marcas e os tipos de efeitos. Cara, é um mundo, né? Por isso que é tão fascinante. Eu entendo a galera que quer ficar falando disso só, né? É fascinante. Mas a minha pergunta é, você já passou pelos estágios iniciais? Harmonia, por exemplo. Não sabe harmonia? Cara, não mexe com o pedal agora. Vai estudar harmonia. Vai estudar técnica. Vai estudar leitura. Vai estudar percepção. Depois você vai pra isso. Exato, é. Não. Invista seu dinheiro em cursos. Bons professores. Bons livros. Métodos. Vai num show, cara. Vai assistir bom show. Gasta dinheiro com isso. Vai gastando dinheiro com algum instrumento. O cara tem 200 baixos, né? E aí, o que você faz com 200? Você tem quantas mãos, né? É. E aí, você tocou num ponto muito interessante também. Que você falou da questão da leitura, hein, cara? Isso aí é... Ah, o aluno chega... Eu preciso aprender a ler. Fala, cara. Você aprende primeiro a falar ou a escrever? Fala, fala. Fala, então vamos tocar. Penso igual você. Né? Vamos tocar. Vamos fazer. Beleza. Só que a leitura, ela vai ser importante pra você. Cara, é muito difícil entender, né? Eu acho que as pessoas, assim, que estavam tentando e abandonaram, elas fizeram um método muito ruim. Elas estudaram com um negócio muito chato. Elas pegaram um professor muito duro, às vezes. Exato, é. E aí, as pessoas desistiram, né? Só que a partitura te liberta, cara. Exato. Porque você vai ter método, o próprio método Jaco Pastores não tem tablatura naquilo. Então você tem que saber ler, cara. Senão, quantos métodos você não vai poder utilizar, né? Não. E outra, vai te abrir um monte de porta. De repente, amanhã, você vai fazer uma gravação com o cara lá. Uhum. O cara te manda uma parte. Porque tem gente que toca com, né? Você pega uma bucha dessa. Ó, você quer ver um exemplo? O maestro mesmo ligou pra mim e falou assim, ó, tô com uma vaga de contrabaixo acústico aqui. Você quer vir fazer? Eu falei, vou. E se eu não leio? Não tem como você tocar numa orquestra que tem 50, 60 músicas, todo mundo de ouvido. Acabou de não organizar as ideias. É impossível. Acabou de perder o trampo, né? Numa dessas. Exato, é. Então, isso aí é pensamento, assim, que a gente diz, a longo prazo, né? Que a gente conversou, mas que faz parte da nossa carreira e que a gente tem que ter que vai abrir portas de serviço, né? Pensar no lado profissional na coisa, né? Perfeito, é isso. Gente, estamos chegando no final, infelizmente. Cara. Você que tá assistindo essa live vai ser editada. É, já tá quase uma hora e meia. É. A live vai ser editada, então ela não estará disponível imediatamente, tá? Mas agradeço a galera que tá aí, né? Que participou. E nós estamos aqui agora falando, né? Eu, né? Estou aqui falando com o Marcelo Caparrós, grande baixista, São José do Rio Pardo. É isso, Marcelo? É, que trabalha com aulas online, trabalha presencialmente com aulas. Um cara que tá aí disponível, inclusive, pra trabalhos, né? De gravação. Um cara que tá disponível pra fazer trabalhos com bandas, né, Marcelo? Sim. O que você pode falar pra galera aí, a mais de trabalhos que você tem? Arranjo? Como é que você tem? Qual que é a sua gama aí de trabalho? Tá, então eu tô com aulas, né? Que você acabou de falar aí, online. Tô com aulas presencial. Tem esse curso na Hotmart, quem quiser conhecer, que é tudo que eu preciso saber sobre modos gregos. Mas de uma forma, assim, bem... Seu nome lá no Instagram, como é que tá mesmo? Arroba Marcelo Caparrós. Lá tem esse trabalho bem bacana dos modos, que eu explico de forma assim, poxa, com a pentatônicazinha a gente resolve. Vamos pegar as músicas que tá tocando aí hoje? Tem coisa modal? Vou mostrar pra vocês como é que os caras usam. Pra quê? Pra você entender mesmo, né? Além disso, nós estamos com um trabalho bacana no Instagram. Eu, Joãozinho, que é o Dica de Mestre, toda segunda-feira. Inclusive, terça-feira agora vai rolar o nosso Masterclass, tá? A gente tem um grupo no Telegram, onde a gente discute, conversa, fala a respeito do Contrabaixo, as dicas. Como é que chama o grupo no Telegram? Chama Dica de Mestres. Mestre. E é tudo isso que a gente bateu o papo aqui e conversou, né? E dessa ideia surgiu esse Masterclass, que a gente vai estar realizando na terça-feira, tá? Diz agora. É, um valor muito acessível pra todo mundo mesmo. Que o lance é fortalecer a cena do Contrabaixo mesmo e, né? Mostrar pro pessoal que o nosso instrumento aqui no nosso país tá vivo ainda e que a gente tem que ir pra cima. Né? É isso aí. A gente tem um trio aqui também, um quarteto de jazz, que a gente faz algumas coisas de vez em quando, né? Que é bem legal. E eu comecei a gravação do meu EP. Então, assim, acho que até o meio do ano a gente sai... Ô, Juliano, tá no grupo. Ô, o Juliano é ativo lá, viu, cara? É um cara bacana. Legal. Tá sempre trocando ideia com a gente lá. Então, acho que até o meio do ano sai esse primeiro EP, né? Acho que eu vou voltar agora com o Falando de Música também, que eu acho importante, né? E agradecer os meus parceiros também. E dizer pra você que você também foi uma influência pra mim, cara. E acho que eu já falei isso pra você na outra vez, que eu ganhei um CD, uma vez, de um aluno, chamado Baixa Voz. Não sei se você conhece isso aí. E tinha uma música lá, e eu ouvi aquilo, e eu falei assim, cara, que negócio que é esse? Que que é isso aí, né? E ali, cara, eu fiquei deslumbrado com aquele som, né? E até toquei uma vez uma música junto com uma cantora fazendo, baseado nesse... Ah, que legal. E o seu método é um método fantástico de harmonia. Muito obrigado. Porque a gente fala de harmonia, mas ali no método você não abanja só harmonia. Você abanja tudo isso que a gente conversou aqui hoje, né? De uma maneira bem explicada, bem didática, bem fácil de entender, né? E são materiais que a gente tem que colocar pra frente e mostrar pro pessoal. Porque são materiais sérios, materiais que realmente trazem, agregam coisas pro aluno que ele precisa saber, né? E a gente falou aqui dessa vivência que a gente teve de um momento que, principalmente da minha geração, da sua, né? Ser tão escasso de materiais, né? E ter esse tipo de material na mão hoje, né? Em português... Em português e no meio digital mais barato, né? Porque no meio digital ele fica mais barato ainda do que é impresso. E quem quiser imprimir pode até fazer isso em casa, né? Exatamente. Precisando pagar uma grana, assim, lá nas alturas aí, quando vem de gráfica, né? De gráfica, né? De editora. Então, vale muito a pena mesmo. E de um baixista... Eu disse que eu tô, né, Marcelo? Oi? É, exatamente. Pra valorizar a nossa terra aqui também. Exatamente, né? Você sabe que eu tô com uma nova edição, né? Do livro Acordes no Baixo. Antigamente era o Acordes para Contrabaixo, né? E esse livro teve uma repercussão muito grande, né? Desde 2007, quando a editora Irmãos Vitale comprou, né? Os direitos daquele momento. Ficaram vendendo o livro durante 10 anos. Aí voltou pra minha mão, eu fiz uma nova edição com novidades. Em especial uma ali, que é vídeo. Então, todos os 24 exercícios nas 24 tonalidades estão com vídeos. Então, eu mostro como fazer tudo aquilo, né? Acorde com slap, acorde com tep, só acorde. Acorde com harmônicos, né? Então, eu mostro, assim, a variedade, né? A diversidade que os acordes proporcionam e permitem, né? Pra você tocar seu baixo de uma forma autônoma. Independente. Você e um cantor, né? Você e um instrumentista solo ou outro baixista mesmo. Funciona demais. Então, é um método direto no assunto. Não é grande o método. Você não vai perder tanto seu tempo, assim, do começo ao fim. Pra acabar ele. Mas demanda vontade. Aí você tem que estar afim no sentido técnico. E é fantástico, né? E eu conheço a primeira edição aí. E é realmente tudo isso que você tá falando. Ainda trazendo inovação, eu acho que fica melhor ainda, né? E eu vou divulgar. Os braços agora, Marcelo, estão todos com os intervalos embaixo. Que era um pedido de alguns alunos, né? Ou alguns compradores do livro. Que falaram isso. Eles falaram, olha, é legal ter os bracinhos. Mas coloca os intervalos pra gente saber como é que você montou esse acorde, né? Apareceu lá com nona, né? Aparece isso aqui. Então, agora tá escrito lá que tem uma primeira, tem uma quinta e tem uma nona. E aí já vai gerar aquela pergunta. Mas cadê a terça? Aí é o estudo da harmonia, né? E aí a gente vai conversar sobre isso também numa outra oportunidade. Certo, Marcelão? Bacana. Obrigado, viu? Só colocando aqui do Adams, ó. O Adams é um aluno, né? Prazer ter você aqui, viu, Adams? Estou um ano estudando baixo e vejo que preciso sempre rever as aulas pra internalizar. E acho legal que vai fazer um sentido quando revejo. Ou seja, tem que ter paciência e persistência. É isso aí, cara. E pra todos nós, viu? Todos nós passamos por isso, né? Os profissionais, né? Que estão trabalhando na área. Não sei se é o seu caso também, Adams. Se você é um profissional da área também. Mas é isso. Paciência, né? Para o instrumento. Aí vem a nossa paixão pelo instrumento, né? Exato. Falando que ele tem os dois livros, o curso, né? Ele tá inscrito lá no meu curso Acordes no Baixo. E que bom, cara, que você tá aprendendo, né? Posso fazer um comentário? O prazer do professor é esse, né, Marcelo? Exato. Olha aí. Posso fazer um comentário em cima disso? Cara, quanto tempo você fica na escola? Você faz a infância toda ali, né? O infantil. Você passa pro colégio. Depois você vai pra uma faculdade. Às vezes você forma na faculdade, você vai fazer uma pós-graduação. Você vai fazer um mestrado, um doutorado. Enfim, é uma vida, né? Isso. E por que que o instrumento é diferente? Não, é a mesma coisa, né? Então, o processo é esse mesmo aí, Adams. É assim. E assim, o que eu falo pros meus alunos é viver o processo e curtir cada parte desse processo. É isso que faz a diferença. Porque quando você torna aquilo um peso, cara, aquilo não vai ser agradável. Mas quando você começa a curtir o processo... Poxa, hoje eu aprendi acordes maiores. Poxa, tô curtindo, tô fazendo. Amanhã eu vou aprender menor. Poxa, agora eu vou juntar o maior com o menor. É esse processo, é curtir cada momento desse aí que vai fazer a diferença. É o processo, é isso aí. E vai chegar lá, né? É possível todo mundo chegar lá com estudo, com essa persistência. Exato. E com um direcionamento correto. Isso é muito importante, né? Exatamente. Aí dando cabeçada aí nesse monte de vídeo na internet. Tem um monte aí de grupo, enfim. Não, vamos direcionar. Vamos lá aqui, ó. O caminho é esse. Exato. Marcelão, muito obrigado, cara. Poxa, eu que agradeço. Tem um papo aí que temos que fazer mais vezes, hein? Vamos. Vamos sim. Vamos fazer uma próxima aí, logo. E hora que eu voltar falando de música, você vai lá pra divulgar essa nova edição também. Tá bom? Maravilha. Fechou. Fiquei contente, viu? Muito obrigado mesmo. Valeu. E tamo aí. Valeu. Obrigado a todos aí presentes também. Boa noite a todos. E aí E aí E aí Obrigado.